O Ministério Público ofereceu denúncia contra nove pessoas, entre elas o ex-presidente da Câmara Municipal de Pocrane, o vereador Josemar Pinto de Freitas, mais conhecido como Titim do PSDB. Entre as práticas criminosas estão organização criminosa, lavagem de dinheiro e agiotagem. É o Miguel Brás quem chega com detalhes, repercutindo aí, né, o Miguel, essa denúncia, então, ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Por favor, Miguel. Pois bem, Nico, de acordo com a denúncia, os crimes foram cometidos no período de 2017 a 2023. O Ministério Público ainda informou que, dentre os denunciados, está um dos criminosos que era mais procurado de Minas Gerais. Ele estava foragido e foi preso no estado de São Paulo em setembro do ano passado. Conforme o apurado em inquérito policial, o então presidente da Câmara Municipal de Pocrane, mas afastado por uma determinação judicial, era o líder da organização criminosa e tinha um controle de toda a operação financeira. As investigações ainda apontaram que o vereador, aproveitando que tinha um cargo público e da influência, ele angariava, né, ele angariava clientes. O parlamentar ainda, de acordo com a denúncia, apropriou-se de valores que ele tinha posse em razão do cargo e os desviou em proveito próprio e alheio. Além disso, também cobrou juros, comissões ou descontos percentuais sobre dívidas em dinheiros superiores, a taxa permitida por lei, isso em desfavor de quatro pessoas e uma empresa. Na denúncia, o Ministério Público pede a condenação de todos os envolvidos, também a perda de cargo do vereador e dos outros envolvidos, caso tenham algum cargo público. Ainda de acordo com a denúncia, caso a denúncia seja aceita pela Justiça, No caso, vai ter a condenação e, durante o cumprimento de pena, assim que começarem com o cumprimento de pena, a partir dos oito anos também, subsequente, todos não poderão exercer nenhuma atividade pública. E, por fim, tem uma nota da defesa do vereador que diz o seguinte, Para os advogados, o resumo da denúncia do Ministério Público é, abre aspas, Muita convicção e pouca prova. Josemar Pinto de Freitas, a esposa dele e os irmãos que estão sendo envolvidos nesta ação, reafirmam a confiança na Justiça e na independência do Poder Judiciário, que não tem qualquer compromisso com o sucesso de acusações infundadas, nem mesmo julga por pressão. Ou seja, confiam no Estado de Direito e nas regras que logo serão aplicadas, comprovando, assim, a inocência dele. Fecha aspas. Está aí, portanto, o posicionamento da defesa do vereador Josemar. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel, pela informação. A gente está aqui para realmente dar a fala aí, a defesa. É importante você ter citado isso, o seu cuidado em ouvir a defesa daqueles que estão sendo denunciados. Vale lembrar que quando as coisas estão no crivo ali de um inquérito policial, as pessoas são chamadas de suspeitos, de investigados. A partir do momento que essa denúncia agora é ofertada pelo Ministério Público, aí já vem uma nova nomenclatura, denunciados, aceitando, assim, o juiz e transformando isso num processo, aí vai já se transformar em um réu, né? Alguém que vai responder ao processo. Isso é tramitação judicial, interessa a cidade de Pocrânia, a todos nós aqui do leste, e que seja tudo conforme os ditames da justiça. É assim que fala, viu, Miguel? E a nossa parte aqui é noticiar e lamentar, né? Lamentar. Lamentar a Pocrânia estar sendo envolvida nessa situação. A gente passou recentemente aqui em Governador Valadares, a época da Operação Má de Lama, algo muito semelhante. Claro, com um desdobramento muito mais amplo do que esse de Pocrânia, né? Obrigado, viu, Miguel, por ter informação.